Já pensou em ser um chefe de equipe, mano, da Fórmula 1, ou da GT4, ou da GT3, ou da GT2, ou da GT1, da GTE? Pois é, hoje apresento pra vocês um jogo chamado GT Manager. Eu e o Hokage tava dando oportunidade pro jogo e gostamos demais e vamos resolver trazer pra vocês. Escolha o nome da sua equipe, Soft Motors. Ah, o que você acha? Hokage manda um salve pra rapaziada. Soft Motors, ó, Soft Motors, vai ser esse aí mesmo. Pronto. Mano, o jogo é muito bom em gerenciamento, tá ligado? Você que gosta de competição, Fórmula 1, esses jogos, você vai curtir demais. A gente tem que começar na GT4, então vamos aqui começar. Tem esses carros aqui, eu e o Hokage fizemos uma limpa aqui, né, Hokage? É, isso aí? Ih, mano, eu não sei. Ó, tem um áudio, tá ligado? Ele pega 46, 32 de velocidade, 68 de manuseio e 54 de duração de pneu. Temos aqui o Camaro, tá ligado? Que eu me recuso a pegar. Temos aqui o Lotus, temos o Salen, certo? Que é um carro também aparentemente muito bom, não tem muita velocidade. Tem também a Porsche, que ela é uma das mais completas. Eu e o Hokage estamos aqui muito pensativos no Salen ou na Porsche. Bora no Porsche agora? O que você acha? Bora no Porsche? Vamos de Porsche. Beleza. Tem alguns pilotos aqui e eu falo uma coisa pra vocês, que o piloto número 1 aqui do canal é Dexter Patterson. Concorda comigo, Fred? Concordo, sem problema. Ele tem 22 de velocidade, 16 de velocidade úmida, 11 de ultrapassagem e 21 de consistência. Se ele trabalhar bem, vai dar certo. É porque a gente já estudou a galera aqui, tá? Pra segundo piloto competitivo contra ele, eu preciso colocar um cara de altura, tá? É... a gente... mano, o que que eu coloco? Max Bearden? Max Beard? Ou, ó, tem o Max Beard, ele tem 17 de velocidade, 6 de velocidade úmida. Velocidade úmida acabou com ele, já era, tá ligado? Vai pro saco. Eu não sei, mano, ó. Tem o Jordan aqui que tem velocidade 20. O Max tem quanto? 17. Tá vendo? Eu acho que eu vou com o Jordan. O que que você acha? Vou botar o Jordan. De segundo piloto aqui, eu coloco o Max. Beleza? Beleza. Coloco o Max de segundo piloto e aqui eu coloco o Steven Lee. Beleza. Ó, se vocês olharem aí, vocês vão ver que tá da hora. Bacana. Vamos aqui, o primeiro patrocinador. Eu quero acabar em quinto, mano. Acabamento da parte de um corrido superior a 5. Eu acho bacana esse patrocinador. E também, um motorista no top 5. Também não vou no top 3, mano, que a gente tá aprendendo a nos ir ao jogo, né, o Hokage? Não pode. É, no início, fique em calma. E deixe aqui seus comentários do que que eu fiz errado na corrida e do que que eu fiz certo, tá? Beleza. A primeira corrida é Itália. Oi! Caramba! Ministro, então trocam de corrida. Agora eu entendi, agora eu entendi. Tá, eu vou de Porsche. Vamos ver o que que vai dar. Aqui, ó. Tem coisas construindo, que é a fábrica de automóveis, pra gente, né, copa dos fabricantes, construtores de motorista, equipe de corrida, teste de drive privado, pesquisas, marketing. A gente pode entrar no showroom pra ver os carros, né, em breve, durante o acesso antecipado. Ó, tem um outro carro aqui, ó, tá vendo? Também que é. Ó, tem outro Lotus aqui também. Qual que é os outros carros que tem? Fora o da série. Nossa! Olha isso! Tem umas BM, meu patrão. Que isso! Olha isso, que coisa linda! Você tá doido, mano. Não, olha isso, mano. Olha, ó, ó, ó. Nossa, olha o Mustangão! Esse aí é o, é o Dark Horse. É o Dark Horse? É. É ele mesmo. Tá bonito, né? Olha. Tá lindo. Ó, aqui. Ó as naves. Tem carro, tem carro. Tá. Bacana. Vamos, então, na corrida. Soft Motors tá com zero ponto. Tá todo mundo aqui com zero ponto. Tem aqui, isso é uma Porsche que tá na Porsche. GSB Competition. GDC Smiller. Mackin' Audi Sport. Silent Chevrolet. E o Soft Motors aqui com a logo da Porsche. Bacana. Vamos pra primeira corrida. E espero que dê bom. Se não der bom, também não vai dar ruim. E vamos pra Qualify, não é isso? Tem duas pocheiras. Azul. Temos uma volta pra definir o melhor tempo. Determinado no grid. Vamos pra Qualify. Quem que você acha que vai primeiro? O Max, né? Ou o Dester também. Não, o Max não. É o Jordan. O Max. É, o Max a gente... Deixa eu ver. Olha! Isso! Caramba, véi! Nossa! Pela primeira vez! Pela primeira vez! Gente, eu vou falar bem pra vocês. Eu e o Hokage tão tentando gravar esse vídeo já tem um tempo, tá ligado? E o máximo que a gente pegou foi nono e vigésimo. Nono e vigésimo. Eu acho que essa pista da Itália vai dar uma boa nessa pocheira nossa, mano. Temos quase certeza. A gente pegou P2 e P4, Hokage. P2 e P4. Agora é manter, mano. Agora é manter, pô. Ó. Quem que foi o primeiro? Ah, o Dester. Sempre o Dester. É o Dester, mano. E o Jordan. Mano, é essa equipe que a gente fez agora, Hokage. Deu bom, hein? Deu bom. Hã? Agora é buscar a vitória agora. Ó. Vou fazer um negócio aqui. São 15 voltas. Tá de dia. O Dester tem ultrapassagem e uma consistência boa. Ele tem bastante velocidade, então eu vou botar ele com pneu médio. E eu vou botar os dois com pneu médio, mano. E 100% de combustível. Ô, você acha que não? Vai durar de 9 a 1 que volta. Vai durar... Não, vai durar de 13 a 14 voltas. Não. Eu vou botar a May mesmo. Vou botar a Calha Maciozão. Nos dois. Deixa arder. Deixa arder, mano. Ó. Não, tem um quinto que tá de macio. Como o Steve Lake tá... Eu vou deixar o Steve Lake depois. Entendeu? Ok. Vamos lá, então. Tá aquele macho na boneca, bebê. Vamos que vamos pra cima. Como o Patterson já tá andando forte nas curvas, vamos deixar ele ir, mano. Vamos deixar ele pra os dentro. Vambora. Tem uns carrinhos diferentes ali, hein. Olha onde elas estão na frente de uma pá de carro, mano. Olha aqui. Olha aqui o tabelinho. E os dois aqui com o tabelinho também. Aí se nós tivéssemos pegado o salão, é onde é que não tava. Tava, tava lá atrás. Gente, tá mostrando aqui que aqui é pit stop. Aqui é o tanto que a gente pode colocar. Cada um deles tem três ultrapassagens. E, ao meu ver, eles não precisam sair muito quente. Não precisa. Vai na paz. É, parece que eu vou cadenciar o pneu agora. Ó, o Dexter tá bem ali, tá tranquilo. Eu vou deixar ele ir, tá ligado? E vou cuidar aqui do... Vou cuidar do Jordan. O Jordan, o pessoal tá atrás dele aqui, mano. Tá ligado? Ixi, mano. Ixi. Vai tomar ultrapassagem. Tomou ultrapassagem, velho. Eita, o Jordan vai tomar também. Olha lá. Ixi. Nossa, o Jordan tomou foi muito. Bora, Jordan. Bora, Jordan. Bora. Na hora que começar a engrossar o caldo aí, você me fala. Você fica olhando o Dexter pra mim, fazendo um favor. Beleza. O Dexter tá em terceiro. Eu vou deixar... Bora, Jordan. Bora, Jordan. Bora, Jordan. Bora, Jordan. Assume tua liderança, mano. Isso. É, o Dexter continua na terceira colocação. Pegou a terceira ali e ficou, né? É, ficou. Nossa, mano. Mano, não sei o que tá acontecendo. O Jordan tá perdendo muito a posição. É, por enquanto tá de suar, gente. É, mas ele tá num pique muito alto ali, tá ligado? Ó. Vou esperar um pouquinho, porque o motor tava com problema ali já. Deixa os dois ir na frente. O Dexter, mano, tá suavaço. O Dexter tá tranquilão na maonese. Hã? É, ele tá tranquilo lá. Ele tá tentando alcançar os primeiros. É. Ó, eu vou dar uma reduzida. Eu vou dar uma reduzida, porque o motor dele tá sinistro aqui. E ele perde posição por causa disso. Calma, vai dar bom. Calma, vai dar bom. O Jordan não tá segurando a onda, mano. Mas eu tenho... É porque ele tá com pneu médio também. Olha lá, os caras que tá com pneu médio, tá tudo sendo passado, tá vendo? Ah, verdade. É. Então não adianta forçar. Não adianta forçar. Deixa lá, deixa eles. Pelo menos a gente tá no primeiro pilotão do médio. Entendeu? A gente tá no primeiro pilotão do médio. Tá tranquilo. Tá suave. A gente não tomando mais ultrapassagem, tá bom. Eu esqueci, mano, do pneu também, tá ligado? Como é questão de combustível? 26%. Meus pneus estão frios. Deveria aquecê-los. Ixi, tá gelado, é? Bora. Calma ali. Esquenta o bicho aí. O motor do Dexter tem que dar uma diminuída. Não, tá no 101 ali já tem um tempão. Não, tá não. É mesmo. Deixa eu ver qual posição que ele tá ali. O povo tá colado nele. É, tem uma diferença. Tem uma diferença, né? Só pra dar uma esquentada. Só pra dar uma esfriada. Isso. Ele também tá vindo muito quente. Tá relaxado. Bora dar um gás dele agora pra pegar um pitch. Opa. Bora dar um gás dele pra pegar um pitch. Bora. Dá um gás dele pra pegar um pitch. Vou botar só gasolina, mano. Não, gasolina e pneu, né? É, gasolina e pneu é melhor. Gasolina e pneu. Confirmar. Gasolina e pneu, o carro tá bom. Tá em terceiro, tranquilão. O Jordan tá na posição atrás do Dexter. Jordan. É. Os dois ali tá na frente, eu já... É mesmo, né? Ah, tá tranquilo, mano. Estica, estica. Estica que você vai pegar. Ó, primeiro, hein? Mas entrou no pitch. Primeiro, mas entrou no pitch. Tá bom. Primeiro, mas entrou no pitch. Foi pro oitavo. Tá suave. Tá a galera no pitch. Vai acontecer muito pitch ainda. Pit stop. Vou tacar ele mais um... Vou tacar ele um macio. Pô, agora a galera que não parou, agora vai parar no pitch? Vai. E quem tá em primeiro é o Jordan. É. Então tá bom. Eu acho que vai dar bom essa estratégia. Pera aí. Vou reduzir aqui. Nosso amigo. Deixa ele tranquilo. Na paz, ele tem três booster ali ainda. Então, o motor do Jordan mais. Ué, ele já tá indo pro pitch, pô. Mas ele deu uma distanciada boa. Aí, já entrou pro pitch também. A suça. Tá bom, mano. Eu acho que nós estamos bem. Eu acho que nós estamos bem, Hokage. Tá dando pra ir. Tá ótimo. Hã? Tá ótimo. A estratégia tá boa. Ó, o Patterson já foi pra segundo. O Patterson já foi pra segunda, ó lá. E o Jordan acabou de sair. Meio combustível. Eu acho que vai ter que rolar mais um pitch, hein. É isso? Vamos ver. É, eu acho que vai ter que rolar mais um pitch. Vai ter que rolar mais um pitch, hein. Vai segurar até as 15 voltas não, mano. E agora? Vai lá pra mim. Nossa, o primeiro sumiu. Mas tá bom. Importante que nós estamos bem. Eu taquei o quê? Eu taquei o quê no... Nossa, eu taquei soft nos dois, mano. Não era médio? Eita. Eita, porra. Como é que eu pego aquele cara lá? Pode dar uma forçada aí. Vou manter a constância. É, mano. Deu uma distanciada boa todo mundo, hein. Ó, o Zerkster voltou a primeiro. Ó, voltou a primeiro. Ótimo. E tá com três empurra. Eu acho que ele leva, hein. E tá com três booster. Eu acho que ele leva. O que você acha? Ah, eu acho que ele leva também. Eu acho que ele leva. Tá com três booster. Tá andando quente. As porches não aguentam pegar. Mano, presta atenção no Jordan aí pra mim, tá? Ok. Ele tá em sétimo, né? Tá bom. Tá, sétimo. Caramba. Ai, já é o coração. Vamos dar um zoom aqui. Ele tá bem, mano. Ele tá bem de pocheira. A gente mexeu bem com ele. Próximo pitch vai ser o quê? Daqui duas voltas ainda. Não, o terceiro entrou no pitch aí. Terceiro? É, o terceiro entrou no pitch. Eu acho que eu vou dar uma esticada no Jordan, mano. Eu vou dar uma esticada no Jordan. O motor dele tá de boa. Ele tá com pneu, cara. Ele já vai pro pitch. Daqui a pouco. O motor do Dexter tá 110 graus. Vou dar uma baixada. Ó, filho, ele tem carro aqui pra ir até o final, se ele quiser, mano. Olha a distância que ele tá do segundo, mano. O Dexter é o Max, é o Vestapen meu. É o meu Vestapenzinho. Hã? Eita, o Jordan tá com o pneu muito quente, mano. Tá com o pneu quente? Pera aí. Mas tá em quinto. Tá em quinto. Tá em quarto. Tá em quarto. Tá em quarto. Ó, o Dexter dá pra dar uma acelerada, porque dentro dele tá frio. Tá frio? Vamos meter. Boa. Vai pra cima, vai pra cima. Vai pra cima. É o terceiro. O terceiro colocado é tu, pô. O terceiro... Ah, moleque doido. Brabão de cria. Respeita, sou. Calmou. É nosso. Tranquilo. Tranquilidade. Só usar tranquilidade. Temperatura dos pneus tá muito alta. Calmou, calmou. É porque ele deu uma... Ele deu uma pedalada que agora é sinistra. Tem mais alguém entrando no pitch? O quarto entrou. O quarto entrou? Eu vou tacar-lhe agora o... Eu vou tacar-lhe agora o Dexter. Eita. Vou tacar-lhe o Dexter. Mano, eu vou ter que parar os dois ao mesmo tempo. Vai ter jeitão. O que é que nós vamos fazer? É, pelo jeito que ele tá. Mas o Jordan tá com o pneu melhor. Ele tá com 35%. Ah, é, né? É. Dá pra dar mais duas... Mais um gaizinho. É. Beleza. Tá. Dá mais umas duas voltas, né? Eu acho que dá umas duas voltas, né, Rotag? O que você acha? Duas voltas, é. Duas voltas. Duas voltas. Não, eu acho que na próxima... Ó! Assumiu o localinho. Assumiu o local, rapaz. Bora, meu filho. Bora, mete o pé daí. Demorou muito. Demorou muito no pitch. Bora, bora, bora. Mano, eu vou fazer uma doideira. Eu acho que eu tô... Eu tô querendo tacar 100% de combustível no Jordan. Mas é muito, né? É muito. É muito. É muito. Vai ficar muito tempo parado no box. Vai ficar pesado. É. Tá bom. Beleza. Tá aquele agora. O Jordan. Pra ir. Vamos ver o menino top 3. Da quebrada. Com 3 empurra livre. Ah, moleque. Hã? Eu acho que esse menino leva, hein? Hã? Ele vai levar de boa. Ele vai levar de boa. Eu acho que o primeiro não foi pro pitch ainda. O primeiro foi pro pitch. Tá no finalzinho. Ah, foi pro pitch agora. Vai, meu filho. Acelera. Você precisa passar ele. Você precisa. Se ele conseguir sair agora... Parou os dois. Parou os dois. Parou os dois. Aí sim. Aí, ele conseguiu sair. Conseguiu? Cara, mano. É muita coisinha pra você mexer, velho. Mas tem uma galera pro pitch aqui ainda. Tem uma galera pro pitch. Mano, a galera tá vindo quente. Louca. Tá vindo louca no Dexter. Pô, mano. Pegaram... Eita, porra. Bandeira amarela. Melhor que tá tendo pra gente. A melhor coisa que aconteceu pra gente. Uma bandeira amarela de dois minutos, meu parceiro. Sabe por quê? Os pneus tá ok. Tá tudo ok. Tá ligado? O Dexter tá em primeiro. Poderia ter sido melhor. Porque, né? Porque agora o Jordan ficou prejudicado nessa. Tá ligado? Ficou prejudicado o Jordan. Ficou prejudicado o Jordan. É. Agora vai dar pra dar uma acelerada agora no final. É. Vou esticar ele todo agora. Estica, meu filho. Ele tem um boost, o Jordan. O Jordan tem um boost. Vou esperar ele chegar mais perto um pouquinho. Meus pneus estão frios. Calma, meu filho. Relaxa com o pneu aí. Vai. Vai, vai, vai. Agora, agora. Entra por dentro. Isso. Garante pelo menos a quinta colocação. Arraba o garoto. Tu é esquisito. Vambora. Quinta posição, parceiro. Vai, colega. Você consegue alcançar a quarta colocação. Vai estar sem booster. Mano, olha como é que o Dexter tá com dois empurra, velho. O Dexter tá com duas empurra. E longe. Levamos a primeira colocação. Levando. Mano, olha ele. Tá tranquilo, mano. Ó. Que isso. O Jordan tá fazendo o possível aqui com os pneus, mano. Vambora, fi. É todo vapor. Você tá com 69 de pneu. Se vira. Bora. Ele tá tirando o tempo do porte colocado, hein. Tá tirando? Tá tirando o tempo. Mano, o Jordan tá sossegado, fi. Jordan não. O Dexter. Nós isolou o menino, viado. Vai, 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 vai. Ou se pudesse passar um empurro pra ele. Vai, meu filho. Ataca. Ataca. Mano, é agora. O top 3 aqui, ó. É agora, colega. Top 3. É agora. Deu nóis. Deu nóis. Poxa. E quinto colocado. O meu amigo. Mano, que equipe top que a gente arrumou, sô. Fala pra mim. Ó o homem aí. Mano. Duas Porsche. E o Salen. Ixi, o Salen também ficou ali. Ah, não. A gente pegou o Full Lotus a última vez. É, mano. Quer ganhar a melhor carrinha aqui, ó. É o Porsche. Caramba, mano. Ganhamos 30 pontos. Ó, a melhor volta foi do Jordan, mano. Ah, isso aí. Ele representou. Caramba, a melhor volta foi a dele. Caceta de asa. Que doideira, mano. E aí, vocês gostaram dessa pista aí, mano? Desse jogo? Deixem aí nos comentários. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês quiserem, a gente pode estar trazendo mais episódios. Eu gostei disso aqui. Caramba, é nóis. Valeu.